Amigos, o vlog Observatório Católico Salve Maria Imaculada Fiz um tweet no dia 19 de abril, que é o dia do índio dentro do calendário secular falando sobre o trabalho de catequização que a igreja católica, através da igreja militante, fez com os índios Um completo e amplo trabalho, muitas vezes até difícil E para você ter uma ideia, tivemos várias ordens que trabalhavam dentro da igreja militante Por exemplo, jesuítas, dominicanos, franciscanos, agostinianos, também tivemos os capuchinhos E essas ordens que exerciam o poder de criar, organizar as missões e catequizar os pagãos Juntamente, claro, com o poder temporal que permitia para que essas ordens fossem até os locais E por que as missões católicas deram tão certo? É claro que você tinha alguns problemas, enfim, mas as missões católicas Elas estavam ambientadas dentro de uma doutrina, a doutrina católica Que é você aceitar a cruz, aceitar a conversão, aceitar Cristo como seu salvador E os católicos, além de tudo, já tinham a experiência com os povos bárbaros europeus Que foram se convertendo durante muito tempo E as missões católicas foram se adentrando e conhecendo as culturas indígenas Por exemplo, muitos padres aprendiam o tupi-guarani E foram conquistando esses nativos de uma forma E assim eles foram gradativamente se convertendo Claro, como eu falei no começo, nada era perfeito Você teve alguns arredios, alguns ataques contra as missões E aí, no caso, valia a questão da legítima defesa Pois os nativos muitas vezes também apenas respeitavam quem tinha a força de combate superior a deles E você havia, às vezes, claro Alguns problemas e divergências entre o poder temporal Que eram os governos, as monarquias E também, claro, entre o poder espiritual Que eram as missões Mas, claro, tudo isso daí Dentro da providência de Deus Porque com esses conflitos foi até interessante Porque as missões foram se aperfeiçoando Parece que Deus foi providenciando tudo Inclusive esses problemas e dificuldades Que foram sendo lapidados para quê? Para serem utilizados, inclusive, nas missões As primeiras missões que foram tendo Claro, não tiveram tanto efeito Daí a segunda foi tendo Enfim, isso daí foi naquela fase da tentativa De como se adentrar dentro do cotidiano Inclusive dos índios Como chegar e levar a palavra de Deus a eles E os indígenas, para os católicos Embora, até utilizando um termo em espanhol Eram homens sem razão Homens sem razão Mas os católicos, eles tinham certeza Que esses indígenas passariam por um processo de conversão E sim seriam homens com razão E os católicos defendiam que os indígenas Tinham direitos naturais Como qualquer português Como qualquer espanhol Como qualquer branco europeu Tinha os seus direitos naturais Por exemplo, o Frei Dominicano Bartolomeu de las Casas Espanhol Defendeu a tese Que todos os homens são criados A imagem de Deus Portanto, a escravidão deveria ser rejeitada Pois atingia a questão da ordem do direito natural Frei Antônio de Montesinos Fez belos sermões Defendendo os nativos Sacerdote jesuíta Antônio Ruiz de Montoya Escreveu um estudo sobre os hábitos indígenas Inclusive para ajudar nessas missões Como eu falei Através das dificuldades Eles foram estudando formas E chegar Nos índios Para facilitar essas missões Porque eram povos desconhecidos Que às vezes eram arredios Padre Antônio Vieira, por exemplo Já falei milhares de vezes Dele por aqui Português Um homem assim Bastante Cheio de personalidade Inclusive Que deu a sua vida Pela catequização Com seus amplos sermões Onde dizia que Portugal Foi escolhida por Deus Para salvar o Brasil O Brasil do paganismo Inclusive quando houve aquela invasão Dos hereges holandeses Ele foi um dos primeiros a se levantar Esses hereges querem capturar o Brasil Não vamos deixar Também tivemos o jesuíta Padre José de Ancheta Padre Manuel da Nóbrega Que desempenharam papéis Muito importantes Dentro da história de nosso país Fora ainda as bulas E encíclicas papais Das épocas Que aconteceram As missões da igreja militante Condenando A exploração de nativos Muitas vezes Inclusive Essas bulas Não eram respeitadas Pelo poder temporal Pelo poder da espada Mas tínhamos clérigos Empenhados na defesa Desses nativos Como Frei Bartolomeu Delas Casas Padre Antônio Vieira Padre José de Ancheta Que compravam grandes brigas Até com poder temporal Por causa dos índios E a missão católica Ela era muito bem articulada Tinha muitos homens Que estavam preparados Para se doar pela igreja Diferente por exemplo Da missão religiosa Protestante Desastrosa Exemplo Feita pelo David Livingstone A pedido da Rainha Vitória Na África Tanto que arriscou A vida dele Da família dele Para nada Livingstone aliás Terminou sua vida Como grileiro de terras Trabalhando para Companhias de exploração E arquitetando Missões de reconhecimento Para o império O dito império britânico Ou seja Livingstone Queria apenas fama E reconhecimento Da corte vitoriana Também vejam os casos Os britânicos Nas treze colônias Protestantes Na América do Norte Que hoje são os Estados Unidos O que os puritanos Fizeram com os índios Foram matando Chegando e matando O que que eles Fizeram Por quê? Porque para os puritanos Aquela terra lá Foi dada a eles Por Deus E quem estava lá Eram os invasores Então vamos matar todos Aquilo lá seria Uma nova canaã Até dentro da sola escritura Que eles utilizavam Aquilo lá era nosso Então vamos matar Todo mundo Já que os índios Não tinham alma Segundo eles Eles mataram Muitas tribos Inclusive Os xeroquis Na Austrália Também mataram Os aborígenes Hoje você tem Uma quantidade Pequena de aborígenes Na Austrália Uma quantidade Pequenininha De xeroquis Na América do Norte Nos Estados Unidos E também no Canadá Na Nova Zelândia Eles fizeram o mesmo Na África Metralharam Tribos inteiras Na Índia Fizeram um rebu Matando inclusive Milhões de indianos De fome Até interessante Na Índia Que os portugueses Conseguiram catequizar Goa Até hoje Goa é católica Graças As missões Por exemplo De São Francisco Xavier E São João De Brito Graças também A Santo Inácio De Loyola Homem que fundou A Companhia De Jesus Já os britânicos Não conseguiram Catequizar Ninguém Na Índia Ou Anglicanizar Melhor dizendo Eles não conseguiam Até hoje Os indianos Cremam As viúvas Vivas Eles tacam fogo A viúva viva Junto com o morto Junto com o sujeito Que morreu Tacam Esse fogo No morto E na viúva dele E cometem também Infanticídio Ou seja Os britânicos Só tinham interesse De dominação Estratégica Como potência Eles não tinham Interesse No caso De levar A civilização No caso Para aquele povo A cultura No caso Eles trouxeram Estradas de ferro Telégrafo E etc Mas não deixaram Nada de herança Para aquele povo Além Só claro O idioma O inglês Que os indianos Falam com aquele Sotaque típico E porque O protestantismo Nunca foi Uma doutrina É um elemento Revolucionário Eu sempre falo Eu deixo aqui Duas obras Aqui Para vocês Essa obra A Igreja Militante A Expansão Ibérica Do Charles Boxer Historiador britânico Muito sério Diferente de outros Historiadores De Cambridge De alguns lugares Que não são nada sérios Ele reconheceu A grandiosidade Destas missões Também Apontam Algumas brechas Que as missões Foram deixando Tiveram sucessos Fracassos Enfim Ele fala aqui De boa parte Das missões Das ordens católicas Através da igreja Militante De 1440 A 1770 E dentro Também das formações Dessas missões Como eram Formadas Quais eram Os resultados Divinas Filipinas Hoje Também é um País católico Também nós temos Esta outra obra Aqui Esta que faz Parte da série A História Da Igreja De Cristo São 10 livros Do Daniel Hopes Esse aqui É a igreja Da renascença E da reforma Católica No caso Daniel Hopes O autor Fala que A companhia De Jesus Foi essencial Para a reação Católica No caso A revolução Protestante Seria A contra Reforma No caso Ou contra A revolução Protestante Como eu gosto De falar A revolução Protestante É um termo Que nós temos Que nos ambientar E aqui Fala um pouco Também Da história De Santo Inácio De Loyola É da companhia Bem como Da revolução Protestante É das ideias Que foram surgindo Junto com a revolução Protestante É Uma época Muito turbulenta Fala também Claro Das missões Da igreja Perante este Novo mundo De descobertas É A igreja Se vê na obrigação De estar junto Com essas missões Enfim É Daí já começa A questão Do poder Da cruz E da espada O poder temporal Espiritual Enfim Deixo essas Duas obras Aqui Para as pessoas Lerem um pouco Porque o que falta No caso É conhecimento De muitas pessoas Que nós Assistimos E lamentamos Porque falam Muita bobagem A respeito Das missões Católicas Né Mas até Muitos protestantes Eles falam Olha Os portugueses Vieram aqui Escravizar Os índios Escravizar Todo mundo Né Olha O Brasil Atrasado Ele deveria ter sido Colonizado Por uma potência Anglicana Alguma coisa Do tipo Ou pelos holandeses Vejam só O que fizeram Né Mas é isso Daí pessoal Um forte abraço Fiquem com Deus Por favor Se você não faz Parte Aqui do Observatório Católico Se inscreva Faça parte Desta família Siga-me No twitter Arroba Ribeiro Católico Os endereços Das demais Redes sociais Estão na descrição Tá bom pessoal Um forte abraço Fiquem com Deus E boa leitura Até breve Fiquem com Deus